Fala rapaziada, Lorde Nada trazendo mais um vídeo pro canal Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui de desafio da foto, beleza? Um vídeo bem curtinho, bem rapidinho pra vocês aí A Ciso acabou de mudar e o desafio que nós vamos fazer dessa vez é esse aqui, ó É... Fotografe qualquer running no mural de Spike em Guanajato Eu já tinha gravado, vocês podem ver que tá concluído aí É porque deu um problema no áudio, então eu tô regravando, beleza? Mas, enfim, isso não interfere em nada Vou mostrar pra vocês aqui a localização É exatamente aqui, pessoal Ela fica na entrada do túnel, tá? Pra vocês terem como base aqui, ó Tem esses dois radares aqui, tá? Tem esse... Esse ponto aqui também Tem uma corrida aqui na esquerda Essa casa aqui de cima do hotel, né? É só vocês descerem direto, tá? Que vocês vão chegar aqui Não tem, é bem fácil a localização Fica aqui, ó Em Guanajato Então é bem facinho de fazer E o mural tá aqui atrás, ó O meu já tá concluído, mas é só vocês pegarem qualquer runigan, tá? Tem que ser runigan Tirar a foto aqui nesse mural E que já vai contar Então, pessoal No mais é isso, tá? O vídeo de hoje é só isso mesmo Um vídeo bem facinho Mas mesmo pra quem tá com dificuldade de achar a localização aí Ou pras futuras localizações aí Que venham ter aí Então, assim Se você gostou Se inscreva no canal, beleza? Se você não é inscrito aí Deixa o like que te ajudou E é isso, rapaziada Tamo junto, é nóis Valeu, falou Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti